Bom dia amigos, o Jornal Estado do Maranhão sai na frente e realiza a sabatina com os candidatos a prefeito de São Luís. O primeiro contato dos postulantes ao cargo de gestor da cidade com os eleitores da nossa capital. Conosco hoje aqui o vereador Fábio Câmara, que é candidato do PMDB. Bom dia vereador. Bom dia Marcos, bom dia Gilberto, bom dia Jorge, bom dia a todos. A sabatina o Estado do Maranhão é uma espécie de bate-papo com os candidatos para que eles possam apresentar as suas propostas ao eleitor. Conosco hoje aqui o nosso jornalista Gilberto Leda do jornal Estado do Maranhão e como convidado o nosso querido Jorge Aragão do programa Panorama da Rádio Mirante AM. Bom dia a todos. Bom dia Jorge, bom dia Gilberto. Bom dia. Candidato, como de praxe a gente inicia a nossa sabatina fazendo a pergunta clássica. Por que o senhor quer ser prefeito de São Luís? Marcos, bom dia mais uma vez. Bom dia a todos os telespectadores. E ao Estado do Maranhão por oferecer essa oportunidade ao povo da nossa cidade para ouvir a proposta de cada um para conversar com a nossa sociedade. O que me faz querer ser candidato a prefeito, ser prefeito de São Luís, são três... é um tripé, na verdade. Nós vamos completar hoje, Marcos, nessa eleição que acontece dia 2 de outubro, é uma década de gestores que se elegem e apontam para trás. Nós precisamos de um gestor que aponte para frente. E se nós rememorarmos e nós vamos citar alguns nomes, de forma nada pessoal, mas foram os gestores que passaram por nossa cidade. O ex-prefeito João Castelo, assim que se elegeu, ele apontou para trás dizendo que não fez um belo trabalho, não construiu uma cidade melhor por conta do gestor passado. No caso, Tadeu Palácio. O Edvaldo de Holanda Braga Júnior, o prefeito atual, ao se eleger, ele disse que tinha uma dívida maldita. Uma dívida que não pôde trabalhar pela cidade e após quatro anos que passa a sua administração, ele disse que não conseguiu, continua dizendo a mesma coisa. Nós precisamos de um gestor, de um prefeito de São Luís que aponte para frente. Mário Quintana nos diz que o presente, que a vida se vive no presente. E o próximo gestor de São Luís, o prefeito de São Luís, ele tem que preparar São Luís no presente e apontar para cinco, dez anos que é essa cidade, que é uma metrópole. E o terceiro, a peça que forma o tripé é administrar para as pessoas. O maior patrimônio desta cidade não é, sem dúvida nenhuma, o patrimônio das suas praias. É importante o patrimônio da praia, é importante o patrimônio cultural, é importante o bumbum e o boi, é importante todo esse acervo. Mas o nosso maior patrimônio são as pessoas. E nós queremos administrar para as pessoas. Porque se as pessoas entenderem que a cidade é dela, a cidade melhora. Então nós precisamos cuidar das pessoas. E cuidar só cuida quem ama, só cuida quem gosta. E eu, enquanto prefeito de São Luís, eu conheço São Luís palmo a palmo, chão a chão, bairro a bairro e as necessidades das pessoas. E cuidar também, fundamental, de quem cuida das pessoas, que são os funcionários públicos, que são os funcionários do socorrão, que são os professores e assim sucessivamente. Cuidar das pessoas e cuidar de quem cuida da cidade. E o que o faz diferente, vereador? O que o senhor tem de diferente dos demais candidatos para achar que o senhor merece ser o prefeito de São Luís? Essa decisão de achar não cabe a mim. Essa decisão de achar cabe a cada cidadão. Nós iremos apontar a direção, nós iremos apontar os problemas que aí estão e sugestão. Eu acho que o gestor, eu acho não, eu tenho certeza que o gestor de São Luís, ele precisa formular um conceito de São Luís. Quais as prioridades que São Luís precisa? Todos nós sabemos todos os problemas de São Luís, mas as prioridades? O poder público, ele não tem capacidade de fazer tudo. É como gerir uma casa, Marcos. Nós estamos fazendo uma administração de uma casa, a casa precisa de saúde, seus filhos, os seus filhos precisam de educação, os seus filhos precisam de transporte, os seus filhos precisam de lazer, os seus filhos precisam de tudo isto. Mas a maioria da população de São Luís, se nós pararmos para pensar, nós temos 143 mil pessoas na Bolsa Família. Nós temos em São Luís algo assustador que nos deixa muito preocupados. 5,75% da nossa população, Gilberto, só para você ter uma ideia, está abaixo da linha da pobreza. Nesse exato momento, essas pessoas não têm o que comer. Nesse exato momento, essas pessoas não têm força para lutar por sua dignidade. E quem tem que dar essa esperança, e quem tem que buscar uma saída a Jorge Aragão, é a sociedade. A sociedade que tem que apresentar essa saída. Então, nós não somos diferentes de ninguém, mas nós conhecemos o problema da cidade e temos um conceito de como resolver essas questões. Candidato, não somente agradecer o convite formulado pelo jornal Estado do Maranhão para a gente estar aqui. O senhor, indiscutivelmente, foi um dos vereadores com o maior destaque na Câmara, até para fazer oposição à atual gestão. Mas, nas pesquisas, o senhor aparece em quarto, quinto, às vezes até em sexto lugar. O senhor pertence a um dos maiores partidos hoje, que é o PMDB, inclusive do presidente da República. Essa sua colocação nas pesquisas, o senhor atribui a que, de repente, a não ter a unidade dentro ainda do partido, que o senhor lutou muito para chegar onde está hoje, ser candidato pelo PMDB, ou o senhor não acredita nessas pesquisas até agora? Candidato, se eu puder complementar a pergunta, o senhor acredita que a propaganda na televisão vai poder te fazer dar um salto que o senhor precisa para chegar mais à frente? Até pelo tempo, né? O quarto maior tempo. Jorge, meu amigo Gilberto, a discussão partidária, ela já foi sanada. Nelson Rodrigues nos diz que toda unanimidade é burra. E o que fortalece um partido são as suas discussões internas. Isso é salutar, isso é importante, mas o partido está pacificado. O que me faz acreditar que nós iremos crescer são as nossas digitais, que aí estão, as digitais do PMDB. Basta volvermos o olhar para esta cidade. Se nós pegássemos agora um programa de computador e começássemos a tirar tudo o que o PMDB fez nesta cidade. Vamos lá, imagine, vamos imaginar, Marcos, dessa. Tire a Lagoa da Jânce, tire a Litorânea, o aeroporto. Vamos tirar o aeroporto, vamos tirar nesse exato momento o porto, vamos tirar as avenidas, as grandes avenidas, vamos tirar os elevados. A cidade não existiria. Porém, isto credencia o PMDB. O PMDB que tem uma bandeira grande. O PMDB que não surgiu como partido do movimento democrático brasileiro. O PMDB veio das ruas em 1966 como movimento democrático brasileiro. Algo que vem das ruas, algo que vem do povo. Isso nos faz ter a esperança de levarmos uma proposta para cada um. Para a dona Maria, para o seu Pedro, para o seu Luiz lá do Jacaminho, para essas pessoas que vivem o problema de São Luiz dia a dia. As pessoas que não têm a esperança do dia melhor. As pessoas que esperam na política e nos políticos e nos partidos uma solução para essas questões. Nesse caso, vereador, então, o senhor pretende, faz questão de mostrar o legado do seu partido nessa campanha. O senhor vai representar, embora tenha havido toda essa crise, essa discussão, essa divergência em relação à sua candidatura. Ainda assim, o senhor pretende apresentar ao eleitor o legado do PMDB em São Luiz para lhe credenciar como candidato. Marcos, uma das coisas que a nossa juventude, e eu sou jovem na política, eu exerci somente um mandato de vereador, é desprezar a experiência dos mais velhos. Os mais velhos são balizadores. Quem orienta você na sua casa é seu pai e sua mãe. Nós temos uma ex-governadora do Estado, senador João Alberto, Edson Lobão, que apontaram-se uma direção para essa cidade. Que construíram essa cidade. E negar isso? Ninguém pode negar isso. Quanto a escolhas de querer ou não querer, não cabe a mim. Mas o que tem em São Luiz foi o PMDB, e eu não posso negar isso. A construção que o PMDB fez para essa cidade é algo inegável. Há algo inegável. As oportunidades, o crescimento. Se nós pararmos para pensar, na universidade, na cidade do conhecimento, quem trouxe para cá. Se nós pararmos, como falei ainda há pouco, no aeroporto internacional, no porto. Nós temos algo que nos liga ao mundo. Nós somos uma metrópole, uma metrópole que não nos sentimos metrópole. E esse é o grande legado. É isso que nós pretendemos fazer para a nossa cidade. Bom, candidato, a gente vai fazer a escolha do primeiro tema para abrir a nossa sabatina. Vamos falar sobre tecnologia, que é o primeiro tema. O senhor tem passado esses quatro anos, inclusive, como um estudioso das questões de São Luiz. estuda as questões do trânsito, as questões do transporte, das ruas. Mas nós temos também um importante tema, que é a tecnologia. É o saber moderno, a busca das novas formas de comunicação e de conhecimento. Dentro desse aspecto, o senhor também já fez um estudo de como São Luiz está nesse nível em relação à tecnologia? Marcos Dessa, eu não fiz nada mais do que a minha obrigação para bem representar o nosso povo, que me prestigiou, me dando o manto do mandato. Dando uma procuração para que eu o representasse. Quanto à questão da tecnologia, sem dúvida nenhuma. Hoje o mundo está na palma das nossas mãos. Nós podemos fazer qualquer movimento, nenhum celular, que nós vamos encontrar o mundo. Nós vamos buscar oportunidade. Várias pessoas ficam ricas a cada uma hora na internet, nas redes sociais. Mas se nós pararmos para pensar na nossa cidade, nós temos várias universidades. E nós temos universidades estadual e universidade federal. Lá é o lugar para se desenvolver tecnologia. Desenvolver tecnologia é algo caro, é algo necessário, é importante. E essa busca, essa parceria, nós vamos buscar na cidade do conhecimento, Gilberto. A cidade do conhecimento que é do outro lado, que está aqui dentro da cidade de São Luiz, que tanto precisa desta mão amiga da prefeitura. E eu, prefeito de São Luiz, a primeira coisa que eu vou buscar, o conhecimento que está lá na prateleira, que está lá guardadinho. Essa tecnologia para aplicarmos aqui em São Luiz, para aplicarmos no sistema de saúde, para aplicarmos naquele aluno que nós temos hoje aproximadamente 10 mil alunos, 15 mil alunos fora da sala de aula. Olha que coisa, olha que coisa triste. Nós temos nada mais, nada menos que aqui em São Luiz, 320 mil jovens, de uma população de 1 milhão e 14 mil habitantes. Essas pessoas precisam desta mão do poder público, como o farol, para dar a direção e uma oportunidade para todos e fazermos uma cidade bem melhor. Isso é cuidar das pessoas, oportunizar e trazer dias melhores. Mas tem orçamento para isso? Quanto? Exatamente como pôr em prática essas ideias, porque é muito bonito o discurso de que a gente vai buscar parceria com a universidade, que a gente vai trazer o conhecimento para cá. Como transformar esse conhecimento em tecnologia efetiva para a cidade, para a prefeitura? Como modernizar a gestão? Como fazer isso na prática? Exatamente isso. Bela pergunta. Nós temos noção do orçamento que iremos administrar. São Luiz tem, que é um grande problema. Administrar São Luiz é um grande problema. Não é show de milhão, não é um prêmio da Mega Sena, não é isso não. Nós temos um orçamento de R$ 2 bilhões e R$ 700 milhões. Nós temos uma folha de pagamento de R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões. A manutenção desta máquina para isto funcionar é mais R$ 970 milhões. Nós temos dívidas a pagar aproximadamente de R$ 200 milhões. Nós temos o IPAM e assim sucessivamente. E Gilberto, o que nos sobra disto? Nessa conta acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Nos sobra R$ 150, R$ 200 milhões para investimento. Isso é muito pouco. Principalmente para investir em tecnologia. Quando eu lhe respondo que busco esta parceria junto à UFMA, junto às universidades, porque é difícil desenvolver tecnologia. E lá, para mantermos, isto é caro. Manter é caro. E nós vamos buscar aonde o poder público mais investe. O poder público não investe na criança. Ele investe no teto, na formação superior. E aí há um apartheid muito grande. E esse investimento tem que ser voltado através de convênio, junto às universidades, junto à faculdade, para o povo de São Luís. Você falou em parceria. Hoje o atual prefeito se diz aliado do governador. Seu partido está no campo opositor ao atual governo. Em sendo eleito, algum obstáculo do eventual prefeito, Fábio Câmara, de procurar o governador do Estado para uma parceria? Eu tive muito poucos contatos com o governador Flávio Dino. E a esperança que abriga-se aqui em mim é que ele desenvolva um excelente trabalho. E eu, prefeito de São Luís, sem dúvida nenhuma, vou administrar São Luís com o tripé. Prefeitura Municipal, Governo do Estado e Governo Federal, que inclusive já estive em Brasília. Conversando com o presidente da República, conversando com o ministro Osmar Torres, conversando com o senador João Alberto, conversando com a bancada do PMDB, para juntos buscar uma saída para São Luís. Planejar. Nós não podemos administrar São Luís, onde o homem realmente mora. Porque o homem não mora na União, Marcos. O homem não mora no Estado. O homem mora no município. E administrar São Luís, sem pensar, a mão amiga do governador, eu tenho certeza que ele não vai me olhar como opositor. Ele vai olhar com os olhos que ele tem que olhar para cada ludovicense, para cada cidadão, que também, dentro dos meus eleitores, sem dúvida nenhuma, há eleitores dele. E ele, uma das promessas de campanha dele que ele nos disse, foi cuidar também da cidade, uma São Luís, um Estado para todos. Mas ele tem um aliado já hoje na gestão de São Luís, e que tem trabalhado em parceria com ele. Está efetiva essa parceria? O senhor, por que precisa mudar, então? Eu não vejo, eu não vejo, eu não posso falar pelo prefeito de São Luís ou pelo governador. Eu estou dizendo que eleito, a bandeira se recolhe e nós vamos olhar para São Luís. É isso que nós precisamos fazer. O povo não quer saber se votou em A ou se votou em B. Quando nós procuramos, por exemplo, o sistema de saúde, o SUS, que nós temos hoje em São Luís, Marcos, e os números, eles estão aí para mostrar para a gente. Lógico que os números, eles nos apontam os problemas, mas a gente precisa conversar com as pessoas que estão do lado de lá desses números negativos. Por exemplo, nós temos uma população hoje em São Luís de 1 milhão e 14 mil habitantes. Desses 1 milhão e 14 mil habitantes, 300 mil pessoas têm plano de saúde. 700 mil não têm plano de saúde. Vamos tirar aí 100 mil que têm condições de pagar o hospital. Nós temos 600 mil pessoas que estão na cobertura do SUS. O governador vai se opor a ajudar essas pessoas que lá estão no socorrão? O governador vai se opor a estender a mão para essas pessoas que estão lá nas UPAs? Nós não podemos pensar desta forma. O nosso grande desafio é esse, encontrar na sociedade, encontrar na parceria pública soluções para este problema. É isso que Dona Maria quer, é isso que seu Antônio quer, é isso que seu João quer. Também a pessoa que mora aqui na Península, também a pessoa que mora no Renascença. Não é uma administração só de quem, do A, de B ou de C, mas olhando para uma direção para dar para esta cidade. A gente vai fazer mais um sorteio, mais um tema, vereador. A gente vai falar agora sobre cultura. E é exatamente uma das críticas da atual gestão, a questão do fomento à cultura, do investimento em cultura, Carnaval, São João, as manifestações culturais de São Luís. A sua proposta engloba exatamente que aspectos dessas manifestações da nossa cultura? Marcos, falar da nossa cultura, Gilberto, é muito bom e é muito agradável, Jorge Aragão. Eu cresci na Madre de Deus, no berço, na rua da Turma do Saco, na rua Euclides da Cunha, 285, e aproveito a oportunidade para dar uma lua lá no barzinho que está todo mundo assistindo. Não é um bar, é o barzinho que cuida da Turma do Saco. Então, Marcos, imagina só o boi de Zé Olhinho dançando, que vai dançar nas Olimpíadas. Alegra ou não alegra a nossa alma? A cultura também é saúde. A cultura também nos tira da depressão, Gilberto. Agora, imagina a Dona Maria, que esperou o ano todo, preparando o Carnaval para ali dançar para todas as pessoas. Então, a cultura tem que ser tratada como fonte de renda. E há um projeto do vereador Fábio Câmara, lá na Assembleia, que todos que fazem cultura, alguns não estão mais aqui, Humberto de Maracanã, que canta e encanta, todos nós. Canuto, lá da Vila Passo, que morreu no socorrão sem direito a nada. Mestre Apolônio, que fez aquele tambor, aquele bumba meu boi. Dona Luísa, lá do Anjo da Guarda, e tantos outros, que quando chegar a uma determinada idade, que não tem mais força para lutar pela sua dignidade, o Estado, o município, e eu falo agora pelo município, enquanto, logo, quando for o próximo prefeito de São Luís, uma cobertura para ele poder viver o resto das suas vidas. Então, nós temos que fortalecer, fazer um corredor, um calendário cultural, porque neste tripé, cultura, com a educação, isto gera oportunidades para o nosso povo. Eu não posso imaginar que a Madre Deus tem várias coisas, vários pontos culturais, e não funcione o ano todo. Lá era para ter uma apresentação todos os dias, lá era para ter todos os dias encenações, lá era para ter um teatro, porque aí sim nós trazemos o turista para cá, aí sim nós passamos a ser atrativos. Imagina aqui, que não podemos esquecer o nosso teatro, alguém que conte a história do nosso teatro, porque está lá o teatro. Mas, e a história? E as nossas crianças conhecem a história da fonte do Ribeirão? As nossas crianças conhecem a história da Igreja da Sé? Isso é cultura. Falta valorizar a nossa cultura. Falta valorizar a cultura, e isso é a sensibilidade, é cuidar da cidade. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas, e essas pessoas é que fazem isso. Candidato, agora, muito se fala nessa questão de cultura, no fomento à cultura, mas o que a gente vê, não só em prefeituras, mas também em nível estadual, o poder público, uma espécie de padrinho das brincadeiras, bancando as brincadeiras. Não seria o ideal uma proposta que desse a essas brincadeiras, a essas manifestações artísticas, a possibilidade de ser autossustentável, de conseguir produzir o seu próprio sustento também? Essa história do calendário, elas se apresentando, a população, o turista pagando para ver, qual seria uma ideia para garantir que essas manifestações, elas consigam também gerar sua própria renda e não sejam tão dependentes do poder público? E aí eu... Só complementando. Então, vai lá, Marcos. Eu queria complementar, o senhor falou agora há pouco sobre cobertura, o município, a prefeitura precisa dar uma cobertura, e aí parece que a cena também, exatamente para essa coisa, de continuar o apadrinhamento, de continuar a superproteção ali com o dinheiro público, pelo menos foi o que entendeu, queria que o senhor esclarecesse mais nesse aspecto. Ele pergunta, não é muito pouco, por exemplo, para o Bumba Boi, que é o que a gente tem hoje de maior divulgação da nossa cultura, apenas um mês? Às vezes, ultimamente não tem nem um mês, é 15 dias, a gente não poderia ter um São João fora de época para atrair turistas para cá? Eu lhe falei ainda há pouco, vou por etapa, das digitais do PMDB. Quem foi que fez o São João fora de época? Trazendo lá do Maracanã, nós trouxemos a Jussara, que é nossa, trouxemos e colocamos aonde? Na Lagoa da Jância. Quem foi que fez? Quem fazia o São João fora de época lá no Convento das Mercedes? O nosso PMDB. As nossas digitais estão aí, está na memória de cada um que faz cultura. Por isso que eu te digo, nós temos condições de revitalizar e oportunizar o povo de São João. Quanto à pergunta do Marcos dessa, Marcos, todo trabalhador, você, por exemplo, Gilberto, você, Jorge Aragão, todos os trabalhadores, quando eles terminam, chegam numa determinada idade, eles têm que aposentar. É natural. E assim, esses homens e mulheres que fazem cultura, eles trabalham por mim, trabalham por você, trabalham pelo nosso Estado. Agora, nós precisamos treinar, democratizar a cultura. Quando nós falamos que aí nós temos vários jovens, eu te disse 320 mil jovens. Desses 320 mil jovens, Jorge Aragão, nós temos 220. Preto, eu falo preto por conta do IBGE, que usa preto, branco e pardo. Preto, que está onde? Eles estão na vulnerabilidade. E a cultura pode ser isso. Ensinar para que possamos trazer o turista. Nós precisamos dar o primeiro passo. O poder público, ele não pode ter lucro, mas ele também não pode pegar o dinheiro e sair botando em qualquer lugar. Nós estamos colocando o dinheiro público na nossa história. Na nossa... Imagina aqui, quem sabe onde fica a Casa das Minas? Ninguém sabe. Nem a gente, Maranhense. Nem a gente, Ludovicense. Aonde fica o CCN, o Acomambu, que sai o bloco? Ninguém sabe. Isso é uma verdade. Ninguém sabe onde fica aqui o tambor de crioula do mestre Apolônio, quando existia. Ninguém sabe. E assim eu posso citar vários. Nós precisamos colocar na cabeça de cada Maranhense, de cada Ludovicense, que esse é patrimônio nosso. E só podemos investir na educação e propagando isso, levando quem pode fazer isso, é o poder público. O senhor falou nos grupos folclóricos, nos grupos culturais de São Luís, mostrou o conhecimento deles, mas eu lhe pergunto, esses grupos, eles estão apoiando a sua candidatura? Eles acreditam nessas suas propostas? Não cabe a mim. Não cabe a mim. O que nós precisamos dizer para ele é que, antes de tudo, nós somos um deles. Nós nascemos, nós crescemos no berço cultural. Nós vamos levar as propostas, não somente eu, mas todos os pré-candidatos. O que nós precisamos, além de tudo, detectamos e provar para ele que temos uma direção para eles. Enquanto a decidir se o candidato é Fábio Câmara, o A ou o B, essa avaliação, quem faz é o B. Se bem que o Humberto não está mais aqui nos nossos meios, mas espiritualmente eu tenho certeza que nós o homenageamos com vida lá na Câmara Municipal. Isso mostra que nós temos orgulho do nosso povo, que nós temos orgulho da nossa gente. Vereador, entre as regras da Sabatina, o Estado do Maranhão, nós temos as perguntas também dos internautas, dos leitores de jornais que participam pelas redes sociais. Eu estou com a pergunta da Tainara Ferreira, ela fez a pergunta via WhatsApp do jornal. Ela fala dos problemas da segurança, dos riscos que tem a segurança pública, sobretudo nos bairros mais afastados do centro de São Luís, e ela pergunta qual as suas medidas para a segurança pública, para ajudar a melhorar a segurança nos bairros. Pergunta se o senhor tem alguma proposta nesse aspecto, se vai fazer parceria com o governo para que possa garantir o combate à violência. Tainara, não é isso? Tainara Ferreira. Tainara, que pergunta interessante. Isso você mostra para mim que é a coisa que mais, o problema que mais lhe atinge. Nós temos hoje em São Luís, Tainara, quando se refere à polícia militar, por dia, aproximadamente 415 homens por dia, nas ruas. Mas isso é muito pouco quando eu falo, não somente em São Luís, eu falo em São José de Bamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. 415 ou 400 homens de serviço hoje em São Luís, por dia. Mas nós temos hoje, na Guarda Municipal, 480 homens. A Guarda Municipal, Jorge Aragão, já chegou a ter um orçamento de 21 milhões de reais. E hoje o orçamento que está, 1 milhão e 300 mil, se não me falhar a memória. Nós temos como vice, na nossa chapa, eu fui buscar um homem experiente, um homem que conhece sobre segurança, que é o Coronel Flávio, que faz parte da nossa chapa. E nós vamos pegar aqueles homens e mulheres da Guarda Municipal, providenciar o porte de arma, que somente, só tem 80 guardas municipais que têm o porte de arma. Vamos treinar, junto com o Coronel Flávio, para darmos auxílio aos 415 homens, em parceria. E com um ano e meio, no máximo dois anos, nós iremos comprar um helicóptero para São Luís, para ajudarmos na segurança, investir em tecnologia, para, sem dúvida nenhuma, melhorarmos a qualidade de vida de cada um. Porque, Tainara, eu sei o que você sente. Em São Luís, nós tivemos 750 assaltos a ônibus, com várias vidas ceifadas. Lembra-se daquela adolescente que ia buscar o conhecimento e perdeu o futuro com a sua vida. Aquele senhor que foi fazer o papel da polícia, defender as pessoas que estavam dentro do ônibus, e pegou um tiro e sua vida se foi. Então, nós, sem dúvida nenhuma, quando eu falo, Marco, que nós iremos cuidar das pessoas, que administrar é isso, é cuidar das pessoas, de cada um de vocês, de cada pessoa da nossa cidade, sem dúvida nenhuma, para melhorar a vida de cada um. Quando o senhor fala em armar a guarda municipal, o senhor pretende dar poder de polícia à guarda? Seria uma polícia municipal em São Luís? A lei já nos permite isso. São Luís ter mais de um milhão de habitantes. E nós iremos fazer, sem dúvida nenhuma. Os guardas municipais, eles estarão nos logradores públicos, eles estarão no terminal. Nós vamos criar a polícia militar, apesar de saber que isso nós precisamos de orçamento. Nós precisamos de orçamento, e isto é caro, isto não é fácil, não é do dia para a noite. É muito difícil, mas é a prioridade. O que nós precisamos eleger para a administração Luís é eleger as prioridades. E a segurança é prioridade, sem dúvida nenhuma. Nesse caso, englobaria também os agentes de trânsito, vereador? Buscaríamos, e essa missão é do coronel Flávio. Nós estávamos discutindo. Buscaríamos os agentes de trânsito, buscariam os guardas municipais e a parceria do governo do estado junto com a polícia militar. Vamos fazer o sorteio de mais um tema. Continuar nosso debate. Pronto. Vamos falar, continuar falando sobre segurança. No anúncio do coronel Flávio como candidato a vice-prefeito, falou-se na criação de uma Secretaria de Segurança Municipal. Ele seria exatamente esse secretário? Como é que funcionaria essa área? Ele não seria somente o vice-prefeito de São Luís. Ele vai participar efetivamente da Secretaria de Segurança Municipal. Ele é um homem que tem experiência, comandou São Luís no que se refere à segurança. E essa orientação nós estamos discutindo, eu e o coronel, para, como falei anteriormente, criarmos a polícia municipal. Mas, a princípio, nós precisamos tomar uma medida já, quando chegar. E o que precisa se fazer? Você tem, com a última vez que você viu um guarda municipal, homens e mulheres honrados, treinados, você lembra? Não tem. Nós tivemos um ataque a ônibus. Aqui, dentro do sistema gerido pela prefeitura. Nós tivemos oito vítimas. A criança Clara, que todos aqui têm família, todos têm filho. O herói, Ronei, e a sua mãe. E depois seu avô infartou. Se nós tivéssemos, com a guarda municipal, fazendo essa fiscalização nos terminais, uma guarda ostensiva, uma guarda armada. Porque, imagina, coitado, um guarda com cacetete, ninguém respeita. Guarda que não está treinado, um guarda que não tem condições do combate, ninguém respeita. Nós vamos qualificar para evitar essas coisas. E pior do que isso, essas pessoas foram queimadas e, se nós não tivéssemos a mão, volto para o PMDB, volto para o meu partido. Se nós não tivéssemos a mão do secretário de saúde do Estado, e se eu perguntar o nome, todos aqui sabem quem era o secretário de saúde. Se eu perguntar o nome, quem era a governadora, todos sabem. Nós abrigamos esses homens, esse homem e esta mulher, todos os queimados, no hospital geral. Mas sabíamos que era pouco. Nós fizemos o quê? Fomos para um hospital de referência. Goiânia. Rony está bem, a mãe está bem. E ainda tudo guardado, protegido com a mão do Estado. Vamos trazer para hoje, para atual, para o moderno, para o agora. Bem aqui em Pirapemas, nós tivemos seis pessoas amarradas e atearam fogo. Quatro já se foram. Cadê o poder público? Cadê o hospital de queimados? Cadê a presença do governador? Cadê a presença do prefeito? Eles estão lá no socorrão. E aí eu convido todos para nós irmos lá no socorrão agora, para ver como eles estão. Quando eu digo, gente cuidando de gente e cuidar de quem cuida, é essa a proposta maior para São Luís. Cuidar das pessoas. E isso engloba segurança. Mas para isso vai precisar fazer concurso público, né? Então é um projeto de longo prazo. Concurso, orçamento, como é que resolve na prática? Mais uma vez a gente volta a essa questão. A promessa é bacana, é bonita, mas como é que operacionaliza isso? Como é que executa isso com a falta de orçamento, com a necessidade de pessoal? Como é que faz isso? E aí eu complemento. O senhor não corre o risco de incorrer no mesmo erro que o senhor criticou os dois últimos gestores, Castelo e Edvaldo, de quando chegar lá, ver que não tem orçamento, ver que a gestão passada não foi, não deixou uma boa administração, e o senhor não conseguir cumprir com essa promessa? Que momento eu prometi... Porque é uma promessa ousada, né? Que momento eu prometi concurso aqui? Não prometi concurso. Momento algum. Eu disse que vou trabalhar com o que tenho e com a noção e com a certeza que tenho R$ 2 bilhões e R$ 700 milhões. Nós vamos eleger prioridade. Eu disse que iremos buscar na UFMA, ainda há pouco, o sistema de informação, a tecnologia, aplicarmos com o que temos. Diz que traria o coronel Flávio para cá, que já está na nossa chapa de vice, e com a experiência dele, treinar estas pessoas. Concurso é a esperança que todos querem. Mas como fazer segurança com 400 homens? Deixa eu só concluir, por favor. Concurso é que todos querem. Nós temos 480 homens que só 80 têm porte de arma. Nós não revemos as promoções. Não conhecemos. Na verdade, a cidade de São Luís não conhece a guarda municipal. Nós vamos treinar o que temos. Nós vamos armar o que temos. Eu disse que daqui a dois anos, porque este orçamento que está aí, quem aprovou e quem votou contra lá na Câmara, foi eu e a colega vereadora Rose, e o vereador Nato, e o vereador Manoel Rego. Este orçamento que nós vamos gerir, que eu irei gerir enquanto prefeito de São Luís, não está sobre o meu olhar. Por isso eu não prometo concurso, por isso eu não prometo nenhum plano, nenhum projeto messiânico. Eu não prometi projeto messiânico, e eu não prometi a pílula para curar de todos os antigos. Nós vamos encarar o que temos, pegar a experiência do Coronel Flávio, pegar a tecnologia da UFMA, aplicarmos nisso, e aí sim começarmos a trabalhar. E essa é mais uma questão do orçamento que o senhor falou aí. O senhor mesmo colocou que votou contra esse orçamento, ou seja, não concorda com o orçamento que foi votado na Câmara e que vai servir para o prefeito do próximo ano. Como é que o senhor pretende convencer a população de que o senhor pode fazer aquelas coisas com aquele dinheiro, aquele orçamento, que o senhor mesmo foi contra? Marcos, esse é um problema que nós precisamos enfrentar. Nós temos, eu só posso mexer no orçamento, 25% dele. Nós temos uma reserva lá, uma reserva de contingência, de contingenciamento, acho que aproximadamente, eu não me recordo o número, de 87 milhões. Isso aí eu não tenho dúvida que para mexer, e não somente eu, esse engessamento será de qualquer gestor que assumir. O único que não terá essa tanta dificuldade é o Edivaldo, porque esse orçamento foi sobre o seu olhar. Mas nós iremos enfrentar com o que temos. São Luís precisa de uma coisa, a primeira coisa que São Luís precisa, fazer o dever de casa. se nós pararmos para pensar, pessoal, assim, que nós temos hoje, em São Luís, nós tivemos um ano letivo, um ano letivo. A LDB nos diz que para termos um ano letivo, nós precisamos de 200 dias aula letiva. A LDB nos diz que para termos um ano letivo pleno, nós precisamos de quê? De 800 horas aula. Ora, o prefeito de São Luís, lá atrás, ele sabendo que teria que dar um aumento para os professores, que esse dinheiro veio do governo federal, de 11,35 ele não deu. E o que aconteceu? Nós tivemos uma greve. Isso precisa de orçamento? Isso é gestão. E essa greve prejudicou quem? Prejudicou minha filha? Não. Prejudicou seu filho? Não. Prejudicou o seu? Prejudicou o seu? Não. Prejudicou o filho de Dona Maria. Prejudicou o filho de seu Antônio. De que mais precisa? Nós enfrentamos na gestão atual e na gestão passada, 100 dias de greve do gestor passado, que também apontava para trás. Nós enfrentamos na gestão do senhor Edivaldo, 100 dias e mais 25 dias. Nós enfrentamos 100, 200 dias, 225 dias de greve. Ou seja, um ano letivo. Um ano letivo, um pouco mais. Eu te pergunto, se seu filho estudasse no Rivana Berenice, e lá no Rivana passasse 135 dias sem aula, tu aceitaria? Você aceitaria, Gilberto? Você aceitaria? Ninguém aceitaria. Eu quero que me apresente aqui, para todos, aqui, a reposição destas aulas. Tem reposição? É brincar. Então, o que eu quero te dizer? E mais ainda, vamos um pouquinho mais além. Vamos mais um pouquinho mais além. Para ser prefeito de São Luís, e para ir na educação de São Luís, nós precisamos fazer um projeto político e pedagógico. Isso não depende de recurso. É planejar. Nós precisamos planejar São Luís. Este projeto político e pedagógico, é o que a sociedade espera do aluno. Que quem vai receber este aluno, é a sociedade. É o que esperamos do professor. É que aquele senhor lá da Quitanda, seu Manuel, que aprendeu de forma empírica, venha e diga para o professor. Porque o professor não sabe de tudo. Ele sabe, sem dúvida, e nós precisamos. Mas ele não sabe de tudo. Junta as mãos todas, discutimos um projeto político e pedagógico, e colocamos o aluno dentro da sala de aula, que é outro problema que nós iremos enfrentar. Por quê, Marcos? O aluno, vamos imaginar, nós temos a certeza que o dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, o aluno passa 4 horas na sala de aula. Não em São Luís. Em São Luís ele entra às 8 e sai às 10. Porque não tem a merenda. Porque não tem o fardamento. Porque o ambiente é insalubre. Porque o ambiente é quente. E eu convido quem quiser a visitar aí 200 a 300 anexos que nós temos. O ambiente é insalubre. O que são os anexos? Os anexos são as escolas alugadas, que tem muito apadrinhamento político nisso. Só para eu poder fechar a conta. 4 horas na sala de aula, que é o certo e que não passa. Ele passa 8 horas dormindo. Deu 12 horas. Vamos imaginar que isso não é verdade, que este aluno passa mais 10 horas estudando. Deu 14 horas, Gilberto. Este aluno tem 10 horas para fazer o quê? Numa casa simples. Numa casa que o pai, coitado, está trabalhando, buscando a dignidade. A mãe é a mesma coisa. Ele vai para onde? Ele vai para a rua. Aí eu vou te dizer, nós iremos fazer escola de tempo integral. Tá bom. Escola de tempo integral. Bonito. Uma fala bonita. serviu aí para muitas campanhas. A escola é de tempo integral. E a educação é de tempo integral. Nós temos estrutura já já para isso. A educação religiosa, a educação esportiva, que a gente que foi atleta, você que foi atleta, Gilberto, que sabe que aquela bola de basquete quando está na sua mão, você precisa decidir. E isso lhe ensinou. Você precisa cortar, você precisa arremessar. É assim a vida da gente. Nós temos que decidir. E esse é um dos grandes enfrentamentos que nós vamos ter em São Luís. Estamos com a sabatina, o Estado do Maranhão, com o candidato a vereador, Fábio Camus. Você ia fazer alguma pergunta? O tema era segurança, né? A gente terminou em educação. Tudo é ligado, né? Me desculpe, perdoe. Você pode fazer a sua pergunta através das redes sociais do jornal Estado do Maranhão, também pelo número de WhatsApp e também no site, no e-mail de política, arroba mirante.com.br. Nós temos aqui, vereador, três perguntas. Eu separei duas porque elas vão para o mesmo tema e são dos leitores, Miriam Pereira, que fez a pergunta via WhatsApp, e da Cristina Pereira, que também fez pergunta pelo WhatsApp. A Miriam pergunta, diz o seguinte, Vereador, será que cada jovem negro pode se ver em você? Alguém que pode chegar lá? E o outro pergunta, ele diz, a Cristina, prefiro não votar em evangélicos como Edivalda e Elisiane Rose, pois mesmo que neguem, eles tendem a rejeitar quem é gay. Qual é o seu posicionamento sobre o público LGBT? Então, são duas perguntas, uma questão de raça e uma questão de gênero. Eu gostaria que o senhor fizesse comentários sobre essas duas, dois questionamentos. Quanto aos jovens negros, a gente busca as referências. A gente se vê num jogador de futebol, que é uma referência, a gente se vê no Obama, que é uma referência, que é um negro. E, primeiro, reconhecer como negro é fundamental e a gente reconhece como negro. Eu fico extremamente motivado em saber que eu saí lá de Cajari. Cajari. Cajari, na verdade, eu venho de um povoado chamado Croatá. Croatá, um povoado de Cajari. E nós chegamos aqui porque a minha mãe, Dona Firmina, que eu quero aproveitar que está em casa, torcendo como sempre, mãe, sempre é isso, ela teve a visão, nós saímos de lá exatamente com oito, dez anos, naquela madrugada, eu me lembro, aquela lancha encostando, e quando eu puxei no vestido dela, eu disse, mãe, vamos para Cajari? Nós estávamos em um povoado chamado Croatá, ela disse, São Luís não te dará, Cajari não te dará a esperança que São Luís vai te dar, as expectativas. E lá ela conseguiu ver isso. E é isso que nós queremos falar para todos os jovens negros, para não somente os negros, não somente aos homossexuais, para o grupo LGBT, como você falou. Esses grupos, principalmente todos, todos, que estão às margens, porque esse país, sem dúvida nenhuma, esse Estado, a nação, ela é preconceituosa, e há silêncio, e tudo isso, nós iremos fortalecer esses movimentos. Como foi fortalecido aqui, Marcos, o movimento das domésticas, como foi fortalecido o movimento dos negros, como foi fortalecido o movimento das mulheres. O prefeito de São Luís, ele tem que entender que é laico, nós vamos ser prefeito de todos, e oportunizar todos. Nós não vamos ser prefeito de A, de B, ou de C, como falei anteriormente. Nós vamos ser prefeito de todos, os LGBT, os negros, todos, todas essas pessoas, nós vamos... Você acredita que a direção religiosa do atual prefeito pode ter influenciado na gestão? Eu não posso falar pelo Edvaldo, pelo atual prefeito, não posso falar. Eu posso falar pela minha, pelo posicionamento do Fábio Câmara. Mas isso não impede, Gilberto, que o prefeito de São Luís, que foi eleito e que tem que ser laico, que fizesse como fez o saudoso Jackson Lago, ao chegar ao carnaval, entregar a chave da cidade. Isso não impede do fortalecimento da nossa cultura. Quem faz esse julgamento não sou eu. Basta revermos. do primeiro carnaval tirou um milhão de reais. Bom, foi para a saúde, mas nós não vimos nenhum tipo de melhora. Basta nós olharmos os números, como o nosso carnaval, como o nosso São João, como toda a nossa tradição vem diminuindo. Esse julgamento, cada um é que tem que fazer. O candidato Souto externou e elencou algumas dificuldades para chegar até onde chegou, inclusive, como vereador, hoje candidato a prefeito. não tem sobrenome de nenhum político, não veio de uma família rica. De repente, hoje, disputar uma prefeitura de São Luís ao invés de tentar uma reeleição que para muitos estaria assegurada. O senhor tem algum temor de, de repente, como se costuma dizer, estar dando um passo maior que a perna? Como foi o nome daquele negro que fez a pergunta ainda há pouco do jovem negro? Foi uma moça, Cristina Pereira. Eu vou responder para a Cristina. Aliás, a Miriam Pereira. A Miriam Pereira, quando me vê aqui como pré-candidata a prefeito, ela se vê aqui. Ela se vê sentada exatamente aqui. E correr risco, em outras palavras, de não ter o mandato, de não reeleger, de não disputar uma eleição de vereador, não é Fábio Câmara que corre o risco. Quem corre o risco, todos os dias, sabe quem é? É Teinha, que sai todos os dias lá da Estiva. É Das Dores, que sai todos os dias da Samara. É Dona Santuca, que sai todos os dias de Pedrinhas. É Seu Antônio, que sai todos os dias do Anjo da Guarda, no sistema de transporte. É a Quênia, que sai lá da cidade olímpica e da cidade operária e que entra no sistema de transporte, não sabendo se vai voltar. Esse sim corre o risco. Eu, vereador Fábio Câmara, eu entendo que o mandato não é meu. O mandato me foi conferido pelo povo. E entendo que as transformações sociais, elas só podem chegar através da política e de políticos comprometidos. Eu coloco o meu nome à disposição de cada um. E eu não posso aceitar, enquanto não chegar o dia 3 de outubro, que nós não podemos disputar a eleição em pé de igualdade. Sabe por quê? Porque nós sentimos o que cada um aí sente. porque nós sabemos a dificuldade de São Luís, o que é andar de ônibus. Porque eu andei. Estudar na escola pública porque eu estudei no padre José de Anchieta e estudei no Sousandra de Nuliceu. Porque eu, estando vereador de São Luís, eu tive a vida do meu pai lá no socorrão levada, como da maioria das pessoas atrás de um leito de UTI. E eu não posso ocupar todos aqueles funcionários abnegados que lá estavam. porque do outro extremo eu tive também a vida da minha mãe salva quando um ônibus atropelou esse sistema perverso que aí está. Porque o motorista ia mudar a rota. Porque esse motorista também estava cheio de problema, coitado. Porque os empresários também são cruéis com esses homens e mulheres. Então, eu não corro nenhum risco. Eu vou colocar o nosso nome à disposição e cabe ao povo. Caso não dê certo, eu volto para a minha vida normal. Eu volto a trabalhar do que eu fazia, como comecei no PMDB, como trabalhei no PMDB e a vida segue. Porque assim é a vida de todas as outras pessoas. Principalmente daqueles, como você falou, que não têm sobrenome e que não são abastados. E nada contra eles. O senhor leva a alguma mágoa dessa pré-campanha na tentativa de minar sua candidatura, tirá-lo do páreo? Nossa, claro que não. Eu só tenho momentos firmes e fortes que amadurecem a vida de cada um. Como é que o gestor pode pensar em ser gestor e não ter momentos difíceis? Isso faz parte. Eu vou é buscar nestes homens e mulheres experientes do nosso partido a mão, amiga. Porque eles já administraram São Luís. Porque eles conhecem o caminho de Brasília. Porque sabem onde buscar recursos. Nós não temos nenhum tipo de mágoa. Pelo contrário, nós somos é grato. Porque qualquer um que não aceitou esta candidatura estava preocupado também com você, Jorge Aragão, com o futuro do Fábio Câmara. Não é porque não tem chance ou não, preocupado com o nosso futuro, com o nosso amanhã, quis fazer qualquer tipo de intervenção. Mas logo, logo, na verdade, o partido, como falei antigamente, já está pacificado e o farol que aponta, nós iremos, sem dúvida nenhuma, buscar essa direção, porque essas pessoas lá têm experiência e sabem fazer. Aproximadamente 1h10 é o tempo que o senhor vai ter na campanha eleitoral, que é uma campanha mais curta esse ano, pela legislação. É tempo suficiente para o Fábio Câmara mandar o recado para a população de São Luís? 1h10 é uma eternidade. Diferente de antes, desculpa, nós tínhamos dias alternados. Agora nós temos todos os dias e as inserções. Nós temos uma bela equipe que está cuidando desta campanha, confiamos nessa campanha. E não precisamos de promessas messiânicas, promessas inatingíveis para o povo. Nós não vamos reinventar a roda. Nós vamos conversar com cada um. Eu acho que um minuto, eu acho, não, eu tenho certeza que um minuto e tempo, um minuto e nove é tempo suficiente para levarmos uma proposta para essa cidade. Nós lembramos aos internautas, eleitores do jornal Estado do Maranhão que esta entrevista estará disponível na íntegra na parte da tarde no site oestadoma.com e você pode assisti-la agora online pelo mesmo site. Vamos ao sorteio de mais um tema para continuar nossa conversa aqui com o vereador Fábio Câmara, candidato do PMDB a prefeito de São Luís. Mobilidade urbana é um tema que tem sido muito caro nestas eleições, muito debate, muitas questões, o senhor foi vereador de São Luís, o senhor participou dos debates, da discussão da licitação dos transportes de São Luís que foi efetivada agora no final da gestão do prefeito Edvaldo Holanda. Esta licitação está de acordo com o que a população espera em São Luís, vereador? Marcos, essa avaliação o tempo vai dizer, mas se nós pararmos e olharmos não houve nenhum tipo de mudança. ainda não chegaram os ônibus, nenhuma empresa que trabalha no sistema, que explora o sistema foi mudado, Gilberto, continua tudo com mudantes no quartel de Abrantes. Nós vamos esperar, eu não quero fazer nenhum tipo de julgamento, mas eu não vejo nenhum tipo de mudança. Nós não temos um sistema que diga agora nas nossas mãos qual o ônibus que está passando aqui. Todas as outras capitais têm. nós não temos por exemplo aí, eu não conheço e se tiver errado peço também desculpas, porque todo mundo pode errar, uma sala de situação que nos aponte exatamente como está, onde está o engarrafamento de São Luís, onde nós precisamos nesse exato momento estar com a presença do poder público. Nós não temos, nós não sabemos agora e nós nesse exato momento na faixa para os ônibus eu tenho certeza que tem vários carros percorrendo essa faixa. Isso me leva a um questionamento nesse tema, os corredores de transporte. Existe um projeto do Fábio Câmara, prefeito de São Luís, para fazer, implantar os corredores de transporte, faixas exclusivas para ônibus, BRT, o VLT, você já pensou no que fazer com esse VLT? As faixas exclusivas, o corredor de transporte. primeiro nós precisamos eleger prioridades, ninguém tem condição de fazer tudo, eleger as prioridades. A prioridade hoje é o transporte em massa, o transporte em massa tem que sobrepor aqui o transporte individual e nós temos que facilitar isso para este ônibus percorrer. Uma das formas que nós pretendemos e iremos fazer é fortalecer este piso para os ônibus percorrer, asfaltar, um piso firme, uma pavimentação firme. Este é o ponto. A faixa de pedestre, o corredor de transporte não é simplesmente passar uma tinta bonita, azul, no chão. Nós precisamos fiscalizar isto. Nós precisamos fiscalizar de forma intensa. Nós precisamos, por exemplo, Marcos, nós temos, quem explora esse sistema é a Dataprom. A Dataprom, ela tem um validador nos ônibus e tem um sensor nos sinais. Então, quando o ônibus vem, ele se comunica com o sinal e ele fecha e abre para os ônibus. Se nós fizéssemos isso, a fluidez nesse sistema seria interessante, seria super interessante. Outra coisa simples, uma medida simples que nós poderemos tratar, fazer, providenciar. Vamos imaginar São Luís e Rede França. Na São Luís e Rede França nós temos duas universidades. Imagina sete horas da noite, uma hora da tarde, sete horas da manhã, como é aquilo ali. Imagina que um ônibus prega ali. Nem um reboque irá buscar. Não tem como passar, é um problema muito sério. Mas se nós colocarmos em cada ônibus um 10% da frota ou a frota que mais precisa, os ônibus que mais precisam, um reboque na frente e um atrás. Quando este ônibus pregar, o ônibus que virá automaticamente tira ele daquele corredor e deixa ele um pouco na frente até tomarmos as providências. Porque a sala de situação vai mostrar para a gente. Nós precisamos de sistema para isso, comunicar com isso. Quanto ao BRT e o VLT, o projeto inicial do VLT era ir até o aeroporto. E lá na Câmara também é uma indicação nossa para nós levarmos o BRT, o VLT até o Anjo da Guarda. Esses investimentos são caros. Isso não é dizer eu vou fazer na minha vontade e resolver. Porque o orçamento nosso é extremamente comprometido. Nós iremos sem dúvida nenhuma buscar. E eu assisti a entrevista aqui do prefeito e ele disse que tinha um projeto para que o BRT, para que o VLT no Ministério das Cidades fosse para o Anjo da Guarda. E a dificuldade era a travessia do Anjo da Guarda para cá. Nós acreditamos que isso está valendo. Porque o que der certo, o que tiver de certo no governo anterior, nós iremos aproveitar. Por que não aproveitar as boas ideias? E é uma das medidas e é um dos projetos do vereador Fábio Câmara. Há uma grande discussão em relação ao VLT porque o prefeito que implantou o sistema, que comprou, alega que havia um projeto. O outro, o prefeito atual que assumiu esse veículo disse que não houve projeto para São Luís que foi feito de afogadilho eleitoreiro. O senhor é vereador de São Luís, o senhor esteve na Câmara nos últimos quatro anos e eu pergunto ao senhor, existe de fato um projeto para implantação do VLT na capital maranhense? essa pergunta ela tem que ser feita para o prefeito. Nós acreditamos na palavra do prefeito e o prefeito nos disse. Não foi discutido na Câmara? Nós discutimos por várias vezes, pedimos cópias e assim sucessivamente, mas nunca chegou. O prefeito disse aqui, não para mim, não para você, mas para toda a cidade que é um projeto e nós não temos por que desacreditar na palavra do prefeito. Eu acredito que tem um projeto e logo, logo nós vamos no Ministério da Cidade para saber exatamente se esse projeto está lá. Estando lá, o presidente da República é do nosso PMDB, é do nosso partido. Nós vamos é dar a mão ao prefeito para desenvolver esse projeto. Se quiser, nós marcaremos uma audiência com o senador João Alberto, com o presidente da República. Eu não tenho, eu sou pequeno para marcar uma audiência com o presidente da República, mas nós temos um senador do nosso partido, dois senadores. Nós podemos pegar na mão do prefeito e irmos ao senador João Alberto, nós nos colocamos à disposição e pedir uma audiência com o presidente da República, pedir uma audiência com o ministro das cidades para ajudarmos São Luís e desenvolver esse projeto porque é ajudar a população. O anjo da guarda, aquela região de lá, tem aproximadamente 200 a 250 mil habitantes e é extremamente esse projeto para a mobilidade urbana. Bom, nós chegamos ao final da nossa sabatina com o candidato do PMDB a prefeito de São Luís, vereador Fábio Câmara. A gente agradece a participação do jornalista Jorge Aragão da Rádio Mirante AM e jornalista Gilberto Leda do jornal Estado do Maranhão e prefeito, o senhor tem agora um minuto para fazer as suas considerações finais para agradecer a sua participação. Primeiro, agradecer ao Estado do Maranhão tomar essa iniciativa e botar, permitir que um grupo seleto de jornalistas, Jorge Aragão, Marcos Dessa e Gilberto Leda possa conversar com os pré-candidatos. O âncora Marco Bessa, nós não poderíamos escolher um melhor, não que o outro não tenha capacidade. Enfim, mas eu quero, nós precisamos conversar com as pessoas, nós precisamos levar essas propostas a cada um, a cada cidadão e esta é uma forma. Essa eleição, ela é diferente de todas as outras eleições, o tempo é muito curto e a forma que nós temos para nos comunicarmos é aqui, é através da internet, através das redes sociais e através do meio de comunicação. Dizer para o povo de São Luís, agradecer primeiro pelo nosso mandato que me foi conferido de vereador. Agradecer ao meu partido PMDB, onde nós começamos de forma mais tímida que todo mundo sabe, onde nós começamos lá como serviços gerais. Dizer para o povo de São Luís que nós temos 404 anos e essa cidade nunca teve um prefeito de vocês, igual a vocês. Um prefeito que se afeiçoa e que se assemelha a cada um de vocês. Um prefeito que não tem somente a história, um prefeito que não tem somente a cor da pele, mas um prefeito que sente como você sente. Um prefeito que vem daí, de onde o poder público não vai. Um prefeito que é gestado no ventre e no útero desta cidade. Um prefeito que tem o sentimento de você e que entende que cada um de vocês e que a nossa missão é fazer São Luís se sentir metrópole. Porque nós estamos, mas nós não somos. Nós não somos por quê? Porque as nossas praias estão poluídas. Nós estamos, mas nós nos sentimos metrópole. Nós não somos por quê? Porque nós temos 10 mil alunos fora da sala de aula. Nós não nos sentimos metrópole. Nós não somos por quê? Porque nós não temos um centro de convenções para 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. nós estamos, mas nós não nos sentimos metrópole. Nós não nos sentimos por quê? Porque exatamente o nosso IDEB diminui a cada dia. Quando em 2007 surgiu a avaliação da Prova Brasil para avaliarmos IDEB em português e matemática, a média era 4. Em 2009, média 4.3. Em 2010, em 2009, em 2011, 4.2. Em 2013, 4.1. significa se dizer que todos que passaram olham para trás e não apontam para a frente. Nós precisamos de um prefeito que aponte para a frente. Muito obrigado, Marcos. E todos vocês. A gente agradece a presença do vereador Fábio Câmara e lembra você que na próxima segunda-feira a entrevistada da nossa sabatina é a candidata do PSTU, Cláudia Durantes. O Estado do Maranhão sai na frente com essa iniciativa pioneira de entrevistar todos os candidatos a prefeito. Já entrevistamos cinco e temos mais quatro para fazer na próxima semana. Conto com a sua presença, a sua participação e agradeço a todos. Bom dia a todos os ouvintes. e agradeço a todos.